Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, que hoje a gente trouxe aqui o rap, mano. É Demon Slayer, é Kimetsu no Yaba, é Tengen Uzui, mano. É o rap do Uzui, do Marquinhos, Deus da Extravagância, mano. Então salve o salve o Marquinhos. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, então não esquece de ir lá, beleza galera? Então, ah, e outro recadinho já, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Mano, só tem fotinho top e bagar aí, oi, 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 oi. Eu quero só ver, hein, gente. Não esquece o primeiro link na descrição, vai ser o vídeo original, né? Então bora lá. Dito isso, cortou e partiu o react. Eu esqueci de botar a tela de react, né, mano? Então, 5 segundos, mano. O negócio é que, ó, agora sim, mano, agora sim o Uzui, o Uzui. Então, gente, deixa o teu like, se inscreveu no canal, então bora pra lá. Olha isso. Pô, já dá pra ouvir. Bitch Try XL. Marquinhos, moleque. Preciso de recrutas pro Manjornará. Faz tempo que minhas três esposas não mandam cartaz. Sinto muito, deixa eu me apresentar. Sou conhecido por aqui como o deus da extravagância. Vamos lá, a cidade tá noitada, então vamos lá. Vocês três em três cabarets, juntos irão se infiltrar. Se sentirem alguma coisa, periga pra me avisar. Tomei muito cuidado, afinal, demônio, vamos enfrentar. Seu amigo parou de manter contato, considerem que esse amigo tá morto, então ordeno o que vocês fazem daqui, afinal, agora o assunto tá perigoso. Silêncio. Acho que eu clarizei, abaixo do subsolo, como eu não imaginei. Um canto óbvio pra um, cê tão imundo, cê esconder. Cê tentou se esconder de mim, mas não deu certo, achei você. Eu sou Deus das festividades, então vamos festejar. E aí, sim, moleque. Sim, moleque. Um, dois, três, quatro. Pela proposta de proteger pessoas Me convidou pra ser caçador Eu aceito numa boa Talento, então acha que eu nasci com talento Tudo que eu conquistei foi puro esforço E tremendo no meu peta Veja como eu estou sorridente Se quiser danço pra você, te corto extravagantemente Vamos vencer isso aqui com muita sobra de tempo Já matei a charada, só corta o mesmo momento Velocidade só Chega no pet, você nem vai escutar Vai entrar em choque quando eu te decavitar Auto prepara agora, envenenado Essa é a nossa chance de finalizar Respiração do som Quarta forma Escuta e veja então Não encoste nela um beijo Quem você pensa que é Saiba que eu não tenho medo É cela pelo ar, cheiro de morte, horror E em meio a batalha Meu coração parou Quem imaginava parei o coração Em todos os meus batimentos Tão ouvidos escutam o mundo Inclusive seus movimentos 3, 4, 5 e 5 De meio que nem partitura De hoje ter a partitura Johnny no brilho da luz Arranque meu braço E corte meu olho Mas ainda escuto a melodia Seguro a espada com amor Se forma a orquestra perfeita Tanto fim a sua vez Eu sou o Deus Traz pra pra cantar Caraca, moleque E se não tá me escutando A quilômetros de distância Aumenta o sol Aumenta o sol Que ele é o que nem partitura E do partitura De hoje irá rolar Caraca, velho No puro estilo Incrivelmente incrível Marquinhos que isso galera Espero que vocês tenham gostado Porque o negócio foi incrível Não esquece Primeiro link na descrição Vai ser o vídeo original Do Marquinhos Deus da extravagância Do Tengen Uzui Do Demon Slayer Que eu amo Acabei de ver E já quero mais Mano Fiquei pensando assim Meu Deus Que batalha épica Com a Lua Superior Com aquela história toda Que animação Cê tá maluco Enfim galera Então mais uma vez Eu falo Não esquece Deixa teu like Se inscreve no canal Já comenta aqui Um outro directzinho Pra gente trazer do Marquinhos MHrap Sidney Sete minutos Sei lá mano Comenta aí Mas lembrando que tem uma playlist No canal exclusiva De nerd directzinho Então não esquece Deixa teu like Já me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Então até o próximo Valeu Falou E fui